Assim, sabe? Ela realmente... Mas deu tudo certo no final das contas. Bom, a Denise, vou embaralhar aqui pra gente botar um cronômetro na tela, vai. Cronômetro na tela. Misericórdia, Ana. Bora, 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 cronômetro. Cronômetro que é meio que... Aqui, ó. É três segundos já, ó. É blá, 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 que ela vai montar em dois segundos isso aqui. A gente tinha que ter cortado esse papel mais rápido. Mais rápido não, menor. Quebra-cabeça, eu não sou boa, não. Como que não é boa quebra-cabeça? Ani, tá o teu nome aí, Ani. Misericórdia, gente. Não que seja um nome fácil. Tá vendo? Porque tá denisiano, se tivesse Ani só... Ah, isso aqui é aqui, ó. Ih, tá errado isso aqui, hein. Aí, Ani, tá vendo? Aqui, ó. Ah, isso aqui é aqui, ó. Gente, ela é ruim em quebra-cabeça mesmo, ainda bem que não teve essa prova. Gente, eu sabia. Sabia que se tivesse lá de quebra-cabeça, eu falava, se for quebra-cabeça... Ah, foi, 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 foi. Pausou, pausou. Pausou. Pronto. Hum. Aí, esbbb, denisiana, espero que estas mal traçadas linhas encontrem a eliminada bem. No entanto, no futuro, quero me... Quero que me digitem e enviem por e-mail. Acho um absurdo alguém me rasgando. Assinado a carta. Ah, é. Meio ruim, né? Meio ruim essa cartinha. Tem uma carta extra. Ai, misericórdia. Tá, que foi deixada pra você na nossa caixa postal da eliminação. Pode abrir, pode olhar. Nada? Não tem nada? Gente, esta carta também não está boa. Vamos rasgar ruim. Já botaram a carta errada. Bom. Sabe aquele efeito? É... A cena de novela, que a carta vem... É lidinha. E aí, você só vê a imagem... Querida, Deniziane. Então, a nossa carta acabou que veio meio assim. Mas veio... Veio por áudio? Veio por meio áudio e vídeo, né? Tá, vai. Vai passar aqui no nosso celular. Pode ir. Mamãe. 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 E eu fui um pouco acessada. Eu fui aqui. E eu fui aqui. Fala, mamãe, eu tô chegando. Eu tô chegando. Tô aqui com saudade. Com mais surpresas, gente. Eu ouviu. Não, eu não vou conseguir de fato. Eu não quero estar aqui. Te amo. Eu tô bom de que a gente não dormia. Eu não quero estar aqui. Um beijo. Oh, meu Deus. Eu não consigo pegar ele. Eu não consigo cheirar ele. Muito bobo. Ai, meu Deus. Melhor que a cartinha. Muito melhor, gente. Muito melhor. Igual eu falei, meu filho é minha vida. Ele me transformou como mulher, sabe? Assim, de uma força, uma força. Aquela prova que eu ganhei ali, era ele em mim, sabe? Porque eu andava de ônibus com ele todos os dias. Todos os dias não, né? Mas eu andava de ônibus com ele. E ele me transformou, sabe? Se eu tava ali, era por ele. Por mais que seja doloroso eu perder dois meses de vida dele, que com dois anos. Pra quem é mãe sabe que tem muita diferença. Meu filho já tá maior do que quando eu deixei ele pra ir pro programa. Ele já tá com uma fala perfeita. Ele conversa, assim, pelo que eu fiquei sabendo. Então, assim, foi doloroso pra mim. Mas eu sei que eu vou poder proporcionar uma vida muito melhor pra ele do que quando eu estava antes de entrar no programa, sabe? Então, ele é minha vida. Eu vou reencontrá-lo, vou abraçar, vou matar essa saudade. E eu tenho certeza que valeu a pena cada minuto dentro daquele programa, gente.